E rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje jogaremos Fatal Fury Special, galera! Essa tá sendo a semana Fatal Fury aqui no canal, só de Fatal Fury. Vamos ver qual é que é, quais são as diferenças desse Fatal Fury especial para os outros que a gente já jogou nos vídeos anteriores. Se você não viu, recomendo que assista. Olha, Dolby Surround, pega essa sociedade. Um joguinho com Dolby Surround. Deixa eu apertar o Start aqui que ele já ia começar a apresentação do game. Temos um menu diferenciado agora com um cachorrinho ali. Um jogador, tem o versus games, Countdown. Temos as opções, vamos olhar nas opções e ver o que a gente tem. Eles tiraram aquele esquema agora do level ser por número, né? E tem agora só uma barrinha. Temos aqui então as opções dos controles, beleza? Tempo também já tinha no outro, então a gente tem ali diferença no tempo. Agora só tem 10 segundos, 60 segundos, se eu não me engano, 80. Eu não sei se aquilo ali é um 60 ou um 80, galera. E temos um 99 e temos infinito. Vamos deixar aqui em 60 segundos mesmo, não tem problema. E vamos aqui no Player 1 versus a CPU. É, Player 1 versus Player 2. Vamos ver quais são os personagens diferenciados, porque aumentou a quantidade de personagens. O Terry já tinha, o Andrew, não lembro o nome dele. Esse já tinha também, o Joe já tinha, o Baggy Beard tinha no segundo. Esse japonêsinho já tinha que eu não lembro o nome. Esse daqui também já tinha, que a gente bateu em todo mundo no vídeo anterior. Esse outro aqui já tinha, que a gente não foi ainda. Ela também já tinha. O ruim é que eles estão na frente do nome e eu não sei o nome dos caras. Isso aí é muito bacana. Nossa, esse cara aqui não tinha. Esse também não tinha, pelo menos não jogável, né? Eu só joguei um pouquinho. Tem um toureiro aqui agora lutando. Tem um boxeador aí. Temos um carinha dos bastões. Esse tiozinho ele tinha, só que ele era nosso inimigo, se eu não me engano, no primeiro. No segundo eu já não cheguei a ver se ele tinha ou não. E temos um carinha diferenciado aqui, que lembra bastante aquele mascote, pelo menos pra mim, lembra bastante aquele mascote lá dos salgadinhos, dos Cheetos. Tá, vamos escolher então o personagem que a gente não jogou ainda, galera. Aqui em cima tinha todo mundo. Então aqui em cima nós jogamos com... Ah não, nós só jogamos com esse aqui, acho que não, né? É, faltou jogar com esse e com esse velhinho aqui. Mas esse velhinho a gente viu no outro vídeo lá. Ele era CPU, mas a gente já sabe como é que ele luta. Então vamos jogar com esse cara aqui, que nós não vimos ainda qual é que é. Ah, aqui é a CPU. Vamos lutar ele contra quem? Eu não vou lutar com esse senhorzinho aqui, porque nós apanhamos um monte pra ele. Vamos escolher outro aqui então. Vamos com ela. Vai ser nós contra aquela mocinha ali. Vamos ver qual é que é. Estágio 1 é o Kim Padawan contra a Mai Shiranji. Shiranji. Esses nomes aí diferenciados. Opa, temos um cenário diferenciado agora, hein? Fight. Beleza. Tá, vamos começar aqui, ver quais são os botões. Tá, tá um pouco diferente aqui o cenário. Aqui é soquinho, aqui é pezinho. Calma, moça. Deixa eu ver aqui as coisas, moça. Ela faz um Hadouken, é uma impressão minha. Aê, ganhei uma primeira. Tranquilidade. Foi assim também. Antes então, nós vamos com muitas esperanças. Isso aconteceu antes também. Nós estamos num cenário diferenciado ali, né? Que país que será que é esse? Se apareceu, eu nem vi que país que era. Nossa, tomei na cabeça lindonamente. O que aconteceu, gente? Simplesmente mudou louconamente. E o legal é que a gente pode bater... Ah, o dela pegou. Sai daí, mocinha. Sai daí, mocinha. Ah, caras. Não deu certo. Lógico que eu ia apanhar. Lógico que eu ia perder pelo menos uma, né? Obviamente. Tomamos bonitamente na cabeça. Só pra ficar ligado. Ah, ainda tem o esquema de a gente trocar de plano. A gente tem dois planos aqui no game. O que é bacana. Eu achei que era uma diferencial. Não lembro de ter visto ainda na nossa série nada do tipo. Achei que é muito legal isso. Calma aí. Ah, conecta, conecta. Ah, não acredito, caras. Não é o meu vídeo de um jogo de luta se eu não perder na primeira lindonamente. Não é vídeo meu se eu não perder lindonamente. Então tá bom. Perdemos pra ela. Não tem problema. Vamos ver se a gente consegue mudar de personagem aqui. Vamos jogar aqui com os personagens diferenciados. Vamos com esse brother aqui do cabelo diferenciado. E vai ser a gente versus... É, nós versus ela. É o Duck King. É o Rei Pato. Vamos lá de novo, galera. Vamos lá de novo ver como é que é. E você já sabe, né? Deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Pra não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. Então, muito obrigado a todo mundo que tá chegando novo aí no canal. Tem bastante gente chegando nova aí no canal. Muito obrigado a todo mundo pela presença. Ah, eu achei que eu ia dar Flawless. Victor. Nossa, como assim, cara? Que paradinha é essa? Tá aprendendo com Down sim? Toma. Toma. Rolada na cabeça. Ficou meio estranho essa fase. Ficou meio estranho essa... Apareceu um... É. Apareceu alguma coisa ali na cabeleira do cara. Vencemos a primeira. A primeira é a gente sempre a gente, né? O negócio é depois. Depois é que eu complico. Ele não parece. Ele faz umas giradas ali. Ele é tipo um dançarino, eu acho. Ele tem uns negócios meio de dança ali, vocês viram? Ele faz uns rodopil diferenciados. Cara, eu acho que ela tá falando Hadouken, cara. Quando ela tá com aquela paradinha ali. Ou eu tô ouvindo coisa. Eu tô aqui com... Com o meu fone aqui. Pra mim, quando ela ataca aquele... Não sei o que ela tem na mão ali. Eu acho que é um leque. Parece que ela fala Hadouken. Será que é isso mesmo que ela fala? Deixa aí nos comentários. E se você jogava esse game na época do Super Nintendo ou nos emuladores, deixa aí também nos comentários. É legal a gente trocar essa experiência. Nós versus nós agora. Vamos ver como é que é. O bom é que a gente vai conseguir descobrir o que ele faz, né? Eu acho que ele tem essa parada de luta ali, ó. De luta não, de dança. Ó. Eu comecei a ter umas porradas violentíssimas. Tá, mas tá, mas tá, mas... Nossa, caras. Nem parece que era eu jogando. Nem parece que era eu jogando, cumpadi. Como assim? Agora, vocês sabem que eu sou o hardcore nesse jogo de luta, né? Eu sou o principal, a estrela do ano, próximo, do Evo, do ano que vem. Ó, o cara faz todas as dancinhas ali. É, ele tem umas paradas de dança ali, ó. E o legal é que se os dois bater, os dois perdem sangue. É, agora ele começou a apelar, ó. Eu não tô conseguindo chegar no cara ali pra bater nele. Nossa, tomei lindamente na cabeça, né? Só pra ficar legado. Perdemos mais uma vez, cara. Quer dizer, é a primeira vez que a gente perde com ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, galera. O ruim é que ele começou a apelar louconamente. Aí não tem, né? Tem um Blanca Feelings ali, que ele fez agora. Ah, agarrão, agarrão não. Calma, cara. Dá espaço pra nós aqui. Uh, galera. Ganhamos. Ganhamos mais uma. O Duke venceu. E o Duke ali morreu. Lindonamente. O importante é que nós conseguimos. Vamos ver qual é o próximo. Essa daqui já tô me saindo um pouco melhor. O primeiro vídeo que eu gravei mesmo foi uma coisa de louco. Eu perdi. Impossível. Ih, rapaz. Lá vamos ele. Lá vamos contra ele. De novo. O Terry. Vamos lá, Terry. Vamos ver qual é o cenário do Terry agora. Antes era lá no Green Canyon. No Grand Canyon. Ainda é Grand Canyon ainda. Em cima do trem. É o... O mesmo cenário com algumas diferenças visuais, digamos assim. Calma, cara. Deixa eu... Deixa eu respirar um pouco, velho. Você tá muito estressado, Terry. Ó esse coração aí, brother. Não consegui bater. Ainda bem que não foi flauntless victory. Mas foi difícil essa. Até jogou o chapeuzinho em cima de nós. Esse cara aí não tem limites. Ah, tá pra lá, rapaz. Tá doido? Nossa. Caraca, tirou um monte de vida. Ah, eu não acredito. Tomei lindonamente na cabeça. Jogou o chapeuzinho de novo. Que sacanagenzinha, galera. Que sacanagenzinha. Uba, uba. Então tá bom, né? Apanhamos lindonamente. Vamos escolher outro personagem aqui pra gente jogar. Vamos. Carinha mais diferenciada aqui. Com carinha do boxe. Vamos ver qual é que é esse carinha do boxe. Acho que não é uma panhada lindonamente. Mas tudo bem. É o Axel Hawk. Vamos lá, então, Axel. Vamos ver qual é que é do Axel, galera. Vamos ver. Terceiro estágio. Será que ele dá uma porradinha de pé? Nossa. Falta de porrada. É, o Axel é só porrada, galera. O Axel é só... Ah, ele pula. Achei que ele não pulava. Ah, sério? Ah, sério mesmo? Muito ruim. Muito ruim. A culpa é sempre do controle. É sempre do controle a culpa. Nunca é nossa. Foi o controle. O controle é que está com problema. O controle eu estou pegando direito. Ah, tu se abaixa, é? Vamos ver aqui. Vem aqui lutar com nós. Vem aqui, seu mal de... Ele é muito lento pra pular. Nossa, tomei na cabeça, tomei na cabeça. Não, não, não. Cara, não faz isso. Deixa eu ganhar uma. Ah, tomei na cabeça de novo. Maldito. Mal posso ver esses movimentos. Cara, perdemos uma, né? Já perdemos. Nossa, minha, nossa. Que triste. Galera, vou fazer o seguinte. Vou ficando por aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã. Tem mais séries de vídeos aqui no canal. Valeu, galera. Até mais e... Fui. Fui.